Olá, fala aí, qual circunferência amarela é a maior? Nenhuma, elas são absolutamente iguais. E essa? Parece uma espiral, só que não é. São círculos concêntricos. Ache o dálmata. Achou, não é? Localize nessa imagem o verde escuro. Não tem. É tudo um verde só. Agora temos aqui quatro peças coloridas. Vamos mudar a posição delas, lembrando que peças de mesma cor têm mesma área. Por que que então surgiu esse buraco? Preste atenção. Use uma régua e confira essa linha aí. Ela não é uma reta. Assustou? Qual imagem você viu primeiro? Agora, conte quantos pontos escuros você vê. E essas colunas aí, são paralelas? O pior é que são... Quantas pernas? Quatro ou cinco? Olha, eu não falo mais. Eu tenho certeza. Perseguem-se. ... Por nós... E aí Eu sei. E aí Su revolu. E assim... Aí E aí E aí E aí